Eu sei o que elas querem ver Acaba com a gente ver Acaba com a gente ver Essas beats mentem bem Acredita nelas bem Como que isso aconteceu Ontem eu te chamo a roda, hoje eu te chamo de isso Agora responde E o que vocês querem ver? Seu game! DJ Notice Aquela virada do verde também 777 Cawazulos aqui vem chegando no meio dessa parada Você tá ligado que eu tô aqui em campo Cê tem capeta de basquete mas eu vou te encerrar nesse chão Então pode entender que hoje eu tô de durex Cê sabe que não é pra suave Então pode pap não, cê tá capeta mas não é carinhado Já vá Então cê sabe, cê joga no freezos, fica suave, eu fico no hype Tô tranquilo, te derro no meio da cena Como se eu conseguir se carter Então entenda filhão, arranca o aro na mão No final você pode fazer de corrente Então tô tranquilo filho, relance a sessão Então cê sabe jão Bate esses eu e sinto bem suave Fico tranquilo do nada Sem fazer frito e bater a nada E aí que louco? Falou malão e pai? Mata ele Mata esse cara no treco 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 Eu faço o jeito, cê pergunta se eu tenho truque Depois eu piso no seu corpo, Jordan do Westbrook Olha só como que eu faço Essa é a minha rima, olha o monstrão Virando pedaços, nunca te vi Foda-se o bolinho, ainda sou Davi Eu vou seguindo então, olha só o pulso ou ilusão Cê falou um montão, irmão Só que cê perdeu a razão Cê vira aceleradão Essa foi sua inteligência O bagulho nunca foi acelerar, sempre foi manter a cadência Eita danado Chama papai Zulusão no ataque Calando a resposta E vocês aí de casa, mano Participem, certo mano? Tem bastante gente participando, mano Tem bastante gente participando da votação Tá legal? É isso aí galera Obrigadão aí, bora pra cima Tá na tela, tá na tela BDA 4 anos Os trios estão sendo formados E já tem alguns fechados Mas lá não vai dar spoiler não, certo? Cês vão ter que chegar E chegar com a gente Como? Na interação Acompanha nossas redes sociais Dia após dia Porque a gente vai soltar dicas lá, mano A gente vai deixar vocês Tudo lá, mano Por dentro do que vai acontecer Quarta-feira Quarta-feira temos a visita técnica no local E a gente vai deixar vocês mais a par disso tudo Fechou? Então, mano Vamos pra cima Quanto que tá aí? Com a galera de casa Quem foi com... Como que foi a votação aí? Como que foi a votação que eu não vi? Cauã, galera de casa Lauro, você decide Um a zero com o outro Terminou, começa Sacando, Didi Tá geral rendido Tá geral rendido Já lavou pro outro Porque o beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Já lavou pro outro Porque o beat é de bandido Conseguindo Chamando a rima do cal Tá ligado Eu venho no beat do Brown Então eu grimo Translouça e Zona Sul Lançando pra você Faço rima Contra o Zulu A lua minguante Parei as ruas do Centrão O clima tá perfeito Pra matar o Zuluzão Eu vou seguindo Fazendo rima Com muito som Te engano Quem disse que cê era bom Nas ruas se pá Eu vou te matar Vão procurar o seu corpo Mas não vão encontrar Eu vou seguindo Olha só Cada pedaço no canto Só pra te mostrar Como é perfeito O meu trampo Sem linguajar E sem rima de muleta Vai ter que Mas vem mais Pra ver que a parada É mais treta Ô Matu Zulu Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você não bate É meu corpuzão É diferente Eu vou cortar você Em várias partes Pra não te chamar De tirar dentes Porque minha estação Só vou arrancar seu dente No final É com o pretão Que cê não vai Bater de frente Pra dar de camisão Pra ser melhor Não é não rapá Curegui bagulho de preto O papo cê não vai usar Então vai pro cabelo Com certeza E fecha as pernas Vem daí Cara da monstra Mas não treme Suas pernas O que você quiser Pode pagar de mão Seguir pulando E vir cheirar rapé No final de tudo Você sabe É droga sem você Também com nós Que o pai tá chato E ainda te pago Dua cerveja Você pode pagar o Lula Que possui a vida Fusão Só que você não vai Terrar o Zulu Nesse chão Eu já falei De outras fitas Com certeza Né moleque Mas te enterro Nesse campo E eu nem falo De basquete Não vou falar nada não Vocês decidem Certo ou não? Vamos que vamos Vamos que vamos E aí galerinha? Chegou De casa Galera aqui no 3, 2, 1 Barulho pra cá Uou Zulu 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 E aí? É terceiro round Certo mano? O Corraz Fechou Zulu 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 E aí família Só vendo aquele clássico Aí Mas viz geral Viz geral Viz geral Viz geral Vem Vem Zulu 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 Eu faço rima largado A parada é moderna Te encarei em frente a frente Não tem minhas perna Os cara tem medo Dozuluzão Se você tiver errado Não pode encostar a mão Cê tá ligado? É assim que nós sais Vou fazendo desse jeito Você não é capaz Agora vai na maloteiragem No swing Mostrar que a harmonia É o que ganha nesse ringue Cabe na pelujão É nosso por nós Só não tremeu as perna Pelo toque Só tremeu pra minha voz Porque eu sei que é assim Então pode voar Aí caramba Tá tranquilo Solução Vai te matar Eu sei que é desse jeito Cê sabe dos seus efeitos Porque no final de tudo Eu falo até no picquentes Então cê sabe que agora Cê nem vai tentar No final é dar a fita Lá Segura ao cuar Pelo amor Eu nunca vou tremei Pra sua voz Quem nasceu pra solução Nunca vai ser Rick Ross Eu vou seguindo agora Olha só eu sou o voz E no final das contas Eu te mato Me fala É nóis Vai me fala É nóis Tudo bom Vivã Não é Rick Ross É Bahia Hoje de rã Então entenda Por que é que pra do que rã Só que nós te quebra de hoje Até de manhã É exilusão Quer pagar de pá Mas te dou um papo Ele paga de rã Mas na roda Ele é sapo Eu vou seguindo agora Eu tô aqui assim Mostrando pra você Que eu vou causando O seu fim Talvez Se não fiz só Eu só dou uns gole Na cerveja Eu nem pulo uma goia Diferente do sempre Ficarei pagando de louco Não põe uma perna de rima E só salta o beck dos outros Falou que eu Engraçamos aí em pedaço pra vocês Te corto e te vendo Pra restaurante chinês Você não entendeu Que engraçado Você achou que tava doce Mas você vai mirar salgado Eu vou mirar salgado Mas eu vou ter no meu rai Porque as minas Preferem o mais cachorro do baile Então entenda né Porque esse é verdadeiro Pode ficar tranquilo Que é sem papo de terceiro Eita porra Asmaei Mas é isso Aê família Terceiro round cabuloso mano Chuva de pogue nessa porra de chat E você que tá no YouTube Aí comenta essa porra Na hora que você estiver assistindo Certo? Tamo junto Vamos lá Vamos lá Eita danado E aí galera Zuluzão a galera de casa Vamos com a galera do 321 Barulho pra cá Uou Zuluzão Zuluzão Uou Tá meio parecido hein Vamos pro Lauro aqui E aí Lauro? O que você achou? Lauro foi pro Cauã Então mano Vamos com a galera de casa A galera do 321 Aqui agora De novo Barulho hein Barulho pra cá Uou Zuluzão Não tem que ir na mão Tem que ir na mão Mãos pra Cauã Uma mão só Vamos lá Mãos pra Zuluzão Do 8 a 7 mano Caô próxima fase Como que isso aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Eu sei o que elas querem Acaba com a gente bem Acaba com a gente bem Essas vistas mentem bem Acredita nelas bem Como que isso aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex